Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou tendo a honra de receber não só aqui para falar com vocês, mas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, João Gonçalves, que parece essa pessoa aqui, meu vizinho, né? Uma pessoa muito simples, muito bacana, e é o presidente da Warner Chapel, uma das maiores empresas do mundo, e também presidente da União Brasileira de Editoras, que eu falo demais da UBEM para vocês, que foi uma grande responsável por todos nós estarmos recebendo das plataformas digitais, o Autoral, a gente vai explicar um pouquinho mais da história da UBEM. Muito obrigada, João, pela visita e por estar aqui conversando com os nossos compositores, artistas e músicos acompanhantes. Obrigado, um grande prazer estar aqui com a Bruna, em Campo Grande, conhecendo essa maravilhosa cidade, conhecendo a Rede Pura, estou muito contente de estar aqui e também por estar tendo a oportunidade de estar falando um pouco para vocês. Como começou a sua história com essa editora que é tão importante para nós na questão de todas as grandes conquistas que nós temos no Autoral no Brasil e no mundo, a gente tenta tirar essa imagem de que a editora só existe para abusar dos compositores e diz que tem muitas lutas que eles sozinhos não conseguiriam arcar e que as editoras grandes elas precisam entrar nessa briga para a gente poder ter alguns direitos. Eu estou na edição há 27 anos, quando eu ingressei na Warner Chapel e como diretor financeiro da Warner Chapel, nessa função eu fiquei por 12 anos e agora por 15 anos eu sou o presidente da Warner Chapel Brasil e nesse ano, nesse período todo, eu não era do mercado da música, mas assim que eu entrei aqui me apaixonei pela edição musical. O que você fazia, João, antes? Antes eu trabalhei em siderurgia, meu primeiro emprego, depois trabalhei em cervejaria, a Brahma, e por fim numa empresa de computadores que era a Control Data do Brasil. Até então, depois eu vim para a Warner Chapel, onde me encantei por esse mundo maravilhoso da edição musical e tive também a oportunidade de viver essas mudanças todas que aconteceu na edição musical nesses últimos anos, porque a Warner Chapel é uma empresa que tem mais de 200 anos, ela foi fundada na Inglaterra. Nossa, 200! Tem mais de 200 anos. É, e ela começou como uma empresa que vendia instrumentos musicais na Inglaterra até se tornar na editora mundial, ser essa grande editora que nós todos conhecemos. Durante muito tempo, a forma na qual as músicas eram rentabilizadas, elas demoravam anos para se alterar. partituras, depois LPs, por fim CD, até chegar no século atual, no mundo digital, na qual a transformação deixou de ser durante anos e passou a ser muito rápida. Rápida. A primeira experiência digital, nós como editores, foi com o ringtone. Falar nisso hoje é interessante porque é uma coisa que até 2006, 2007, era uma das maiores receitas que existiam no mundo digital. Hoje ninguém liga para ninguém mais. Ninguém mais liga. Praticamente, não é, não representa grande coisa. Até passar pelo download, que hoje também não representa praticamente nada, e o mundo hoje digital é o stream e a gente na UBEN e a Warner Chapel e os outros colegas das outras maiores na UBEN, participamos de toda essa transformação porque a editora, a principal atuação dela é sempre em prol do direito autoral e em prol do autor, motivo da nossa atuação. E sempre estamos buscando formas de melhor rentabilizar e melhor remunerar e hoje em dia nós temos que procurar em várias frentes você estar atuando, mostrando a música e em contato com os autores, por isso também estou aqui em Campo Grande, vim a ter contato com autores, vou, viajo para outras cidades, Goiânia e São Paulo e o próprio Rio de Janeiro e Salvador. Enfim, é importante que os autores saibam que a editora sempre está buscando o melhor para a música, porque a editora ela só se rentabiliza se rentabilizar 100% da música, então não tem como dizer que a editora só busca para ela. Não, ela busca para a música e sempre para os seus autores. A Warner vem sempre criando novas formas, novos departamentos para procurar, não só mostrar a música para potenciais usuários, nós temos um departamento voltado somente para isso, viajar por principais pontos onde estão os principais usuários mostrando a música, trabalhando a música, quer seja para comercial, para sincronização em TV, em filme e até usos digitais. Enfim, todo potencial uso que a gente veja uma oportunidade, nós estamos buscando mostrar as nossas obras, as obras dos nossos autores. mas só isso, para uma editora, ela não é o único trabalho. Como eu digo, nós não podemos garantir que a obra será usada, que nós podemos garantir que nós vamos trabalhar mostrando, divulgando e o potencial dela ser usada aumenta quando você trabalha. Por outro lado, nós temos que, internamente, como toda grande empresa, toda grande família, sempre tem pessoas que fazem outro trabalho interno que possibilita você também verificar. Porque não adianta só você autorizar, só licenciar, só registrar, só fechar bons acordos digitais e execução pública também, se você não faz um acompanhamento para ver se aquilo se está traduzindo em receita. Então, nós temos departamentos internos que são voltados unicamente para tracking, para verificar se nossas obras estão corretamente registradas, sendo remuneradas. O nosso departamento de Copyright, que também busca sempre estar fazendo os registros a tempo e acompanhando de forma que se resolva qualquer pendência que exista e possibilite que a obra remunere, rentabiliza o autor e a editora. Eu tenho a satisfação de ter uma excelente equipe trabalhando comigo, sou grato a todos os funcionários que trabalham lá, porque são pessoas dedicadas, entusiastas, gostam muito do seu trabalho, fazem com muito amor, com muito carinho. Isso faz com que você sempre possa buscar mais artistas, mais autores, porque você sabe que você pode procurar fazer um bom trabalho, porque você tem equipe para fazer isso, também é um outro ponto importante. Você tem noção de quantos compositores estão hoje sendo cuidados pela Warner e quantas obras? Ah, é muita gente. Nós temos um acervo de obras e de compositores muito grande. É um dado que você, não me preocupo em tê-lo de pronto, porque você sempre está assinando novos artistas e sempre em quantidades de músicas muito grandes que a gente assina por mês. A nível Brasil, a nível mundo, pelo menos aproximadamente. Eu fiz essa pergunta porque às vezes o compositor avalia o trabalho da editora como se a editora tivesse apenas o repertório deles para cuidar, mas a editora cuida de vários compositores e várias obras nacionais e internacionais e tem que dar a mesma atenção para todos. Às vezes o compositor iniciante fica falando, não, porque eu sou pequeno não vai dar a mesma atenção para mim que dá para um grande. Não, para você é importante, para toda editora é importante, porque você só ganha, ele só ganha, não, você só ganha se ele ganhar. Uma das receitas mais importantes é catálogo. E catálogo não é você ter um acervo de obra registrado e parado, você tem que estar trabalhando, você tem que estar mostrando essas obras, fazendo as nossas viagens, visitando potenciais clientes. A gente sempre está levando algum material, que alguns ainda preferem dessa forma, pendrive personalizado com várias obras. E hoje em dia a gente tem a ferramenta dos sites, dos DSPs, que a gente chama, na qual a gente pode fazer playlists e mostrar. E também internamente, entre as Warners, nós temos um site interno, na qual todas as nossas obras a gente procura subir e as próprias Warners, entre si, mantém informações, informações, manda informações. Nós temos equipes só para trabalhar catálogo, mostrar obra de catálogo, circular obra de catálogo e outros funcionários que ficam trabalhando as obras mais atuais, mais recentes. É muito importante para nós que a obra se torne um standard. Ou, na hora que você for trabalhar, ela esteja na memória de quem vai usá-la, que se torna muito mais fácil. E isso se torna possível na medida que você trabalha, que você mostra. Então, o objetivo da editora é sempre esse, é procurar o melhor formato, porque tem obras que são fáceis para o uso dela para comercial, tem outras que são fáceis, mais apropriada para filme, outras até para usos gráficos chamamos, que são as receitas de print, né? Livros que usam obras. Não costuma ser uma receita muito elevada, mas nós também não nos preocupamos com isso. Se há uma receita possível, nós vamos trabalhar. Não tem essa de ser uma receita muito grande ou ser uma receita em termos percentuais para o faturamento da editora pequena. Todas elas são importantes para o resultado final. Sim. Nós queremos crescer em todas e reconhecer a importância de cada uma, mas procuramos trabalhar todas. E a Warner, ela, a nível mundo, ela se propõe a ser uma parada obrigatória para quem precisa de música. E com isso faz que a gente tenha uma atenção muito grande com a abrangência do seu repertório. Então, aqui no Brasil, eu tenho a satisfação de ter todos os gêneros musicais no meu catálogo. Que lindo, parabéns. Obrigado. A gente da Rede Pura há muito tempo com o sertanejo e é tão difícil você conhecer vários estilos e entender, mas tem que ter uma equipe muito preparada para isso, para ouvir cada coisa de uma forma diferente. Você mesmo estava me dizendo que quando escuta uma música, você até volumes e lugares diferentes para escutar, você testa a música, né? Sim, sim. Quando eu recebo o material do autor, eu escuto no meu escritório, no computador, eu escuto no carro, no rádio, em vários sons, eu escuto em casa. Às vezes eu boto baixo, às vezes eu boto alto, até para poder entender e absorver aonde a gente pode trabalhar aquela música, como a gente pode utilizá-la melhor e muitas vezes até para dar um feedback para o autor que te manda a música e pede, você ouça e diga para ele a sua opinião. Então, é bom eu, pelo menos no meu caso, não de pronto, escutar e dar uma opinião. Gosto de escutar de várias formas. E como que é para você dizer para um compositor seu que aquela música não é o que ele imagina, assim, dá um feedback, que eles gostam muito de feedback? Sempre como a gente tem um jeito de falar com cada um, né? E é claro que todas as formas que não são muito positivas, você tem que procurar um jeito próprio e de acordo com cada um de dizer aonde deve, aonde você acha que pode melhorar ou não, porque eu também não sou especialista e muitos quando, eu sou editor, mas muitos quando me pedem para ouvir, eles dizem, pô, por mais que Soares na música seja outra, já são muitos anos, você alguma coisa, você poderá opinar e nos ajudar. Então, a gente procura da nossa modesta opinião, mas graças a Deus a gente trabalha com a maioria dos materiais dos próprios compositores, são bons materiais. Ai, que bom. João, e a UBEM? Explica para o pessoal, assim, onde que a UBEM está atuando e a importância de estar numa editora filiada a UBEM.